O Cristiano Ronaldo não gostou nem um pouco das críticas que recebeu do seu ex-companheiro de Monster United, Wayne Rooney, tanto que lá no Instagram ele invadiu os comentários da publicação do jogador inglês e chamou ele de invejoso. Vou te explicar essa história completa. Lá na televisão na Inglaterra, mais especificamente na Sky Sports, o Rooney participa como comentarista num programa, obviamente, de futebol, junto até com o Jimmy Kerga. O Rooney fez carreira, fez história no Monster United e na seleção inglesa, enquanto o Kerga fez uma história no Liverpool. Ele jogou a carreira inteira no Liverpool e tem mais de 10 anos de seleção inglesa, então são dois grandes nomes lá do futebol inglês. Nesse programa, o Jimmy Kerga que é um pouco mais polêmico, se você lembrar, há poucos dias atrás ele ficou até famoso aqui no Brasil, porque ele falou mal do Pelé, lembra? Que ele ridicularizou o Pelé, ridicularizou os gols do Pelé e tudo mais. Lembra que isso rodou bastante aqui nos programas de debate aqui do Brasil? Então, ele já está acostumado a criticar o Cristiano Ronaldo já há algum tempo. Só que o Rooney foi uma novidade para o CR7. E o Rooney falou uma coisa que até a maioria das pessoas vai concordar. Ele disse que a contratação do Monster United ter trago de volta o Cristiano Ronaldo foi um erro. Ele disse, nas palavras um pouco mais concretas, que o Cristiano Ronaldo até é uma ameaça perto do gol, até é uma ameaça dentro da área. Mas hoje o Monster United não precisa de um jogador que seja só efetivo ali na frente. Ele precisa de um atacante que contribua mais em outros pedaços do campo, que ajude um pouco mais na criação, que saia um pouco mais da área. E o Cristiano Ronaldo não aguenta mais fazer isso nos dias de hoje. Ele falou mais ou menos isso e acho que muita gente vai concordar. Só que o problema é que isso vindo de um ex-companheiro de equipe, principalmente o Rooney, que foi a dupla de ataque do Cristiano Ronaldo ali durante anos, na última fase vencedora ali do Monster United, no último grande momento da história do Monster United, eu acho que machucou um pouco o Cristiano Ronaldo. E aí, como ele já vinha sendo muito criticado pelo Kerringer e foi criticado dessa vez pelo Rooney, ele não aguentou, não ficou calado, foi até o Instagram do Rooney. O Rooney postou essa foto aqui do programa, falando que tinha sido um... Na verdade, ele estava divulgando aqui, falando que foi uma grande noite da nossa noite de futebol. E aí, o Cristiano Ronaldo foi lá e comentou que eles eram dois invejosos.